O que é isso? Os demônios, como eu Sabe bem como essa história vai terminar Primeiro, eu os convido a se retirar Voltar para onde nunca deveriam ter saído Porém, a grande maioria desses demônios Adoram complicadas coisas E não me deixam outras escolhas E por fim Eu os arrasto de volta para o inferno Adiós Obrigado 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 Obrigado